Tom B, tira o pé de trás do chão. Eu só estou em tom B se eu puder tirar o pé de trás do chão. Se eu não puder tirar o pé de trás do chão é porque o meu peso tá na perna de trás. Tom B, obrigada, não economiza, vai gastar onde? Daí, pirueta. Olha que funciona, né? E aí, depois da pirueta tem um arabesquizinho, né, pra passar o caí. Eu não posso sair da pirueta de a titi, terminar a pirueta de a titi daqui, dessa posição horrorosa, né, já descer. A impressão que eu vou deixar pro meu público é uma impressão um pouco ruim, tá? Então daqui eu estico e desço. Sei lá o que vocês vão fazer, que eu não vou te mandar. Sim? Ok, agora de arabesquiz. Relevei pra C, tom B. Tom B. E pirueta. Aí, afunda o plié na hora de chegar. Porque você vai parar em arabesquiz. Girei, plié. Ó, funciona? Sim, porque são dinâmicas diferentes. Quando a gente vai passar pra faí, eu não preciso pensar no plié. Quando eu vou brecar, eu tenho que pensar no plié. Aí você tava linda, maravilhosa, Laura Maria, preparada pra girar, e eu falei. Pirueta arabesquiz. Controle seu corpo. Sim? E aí E aí E aí E aí